A coisa mais importante que foi, foi o Vinícius Júnior não ser o Bola de Ouro. Eu tô indignado. Eu tô revoltado mesmo, cara. Assim, a sensação é de que o prêmio não quer o Vini. Vini? Sacanagem, viu, galera? Isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Hoje aconteceu a premiação Bola de Ouro. Vejam os vencedores dessa edição. O prêmio Copa, dado ao melhor jogador sub-21 do mundo, foi vencido pela atacante Lamine Amal. A equipe do Real Madrid ganhou como o melhor clube do ano. O artilheiro da temporada ficou para os jogadores Harry Kane e Mbappé. O melhor goleiro da temporada foi vencido pelo argentino Emiliano Martínez. O treinador da temporada foi vencido pelo técnico Carlo Ancelotti. E o prêmio de melhor do mundo ficou com o meio-campista do Manchester City, o espanhol Rodri. Antes mesmo do início da premiação, a polêmica sobre a bola de ouro já estampava os sites do mundo inteiro, justamente porque o Real Madrid não participou da premiação. Por meio de uma nota, o clube se sentiu desrespeitado, justamente porque o grande favorito a ganhar o prêmio não venceria. E além disso, os critérios usados para a escolha de Rodri se encaixariam muito bem em outro nome do Real Madrid, justamente o Carvajal. Em votação popular feita pelo jornal Le Equipe, que pertence ao mesmo grupo de mídia da revista francesa, e a parceiro da premiação, o Vinícius Júnior ganhou com muitas sobras. Para escolher o melhor do mundo, a premiação avalia três critérios. Performance individual, de caráter decisivo e impressionante. Performance do time e títulos conquistados. Classe e fair play. Para muitos, o grande vencedor seria justamente o atacante Vinícius Júnior. Veja como esse resultado repercutiu aqui no Brasil e no mundo do futebol. Eu esperei o ano inteiro para ver o Vinícius Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro para ele? Que bola de ouro é essa? Que bola de ouro é essa? Não, acabou. Eu estou indignado. Está terminando agora a nossa transmissão. Indignado. Eu estou revoltado mesmo, cara. Assim, a sensação é de que o prêmio não quer o Vinícius. Que o mundo do futebol não quer o Vinícius. Azar o deles, Vinícius. Azar o deles, cara. Azar do prêmio. Azar de quem não quer aceitar a sua luta. Porque se fosse só na bola, pô, cara, não tem nem conversa. Tem algo mais aí. Eu, de início, não gosto da história do Real Madrid não comparecer à cerimônia. Porque, né, fica parecendo choro de perdedor. Mas acho que também a cerimônia se tornou meio esquisita pela ausência do Real Madrid, né? Eu acho que se só tivesse vazado a informação de que o Vinícius não iria ganhar, talvez não fosse uma cerimônia tão esquisita como foi. A cerimônia foi toda esquisita, estranha, num clima para baixo. O melhor momento foi no prêmio Sócrates, da Renner Moço. Mas, de resto, foi uma cerimônia bem estranha, cara. Bem estranha. Como tinha que ser. Não foi uma noite de festa para o futebol. Não foi. E azar da bola de ouro, que teve a chance de premiar o Vini e não quis. Que chance foi desperdiçada? Vini, siga na sua luta. Nós estamos juntos, cara. Nós estamos juntos. A coisa mais importante que foi, foi o Vinícius Júnior não ser o bola de ouro. A gente tem que pensar do lado positivo das coisas. Pelo menos eu penso assim. Olha só. Vamos supor que ele ganhasse. Legal. Ganhou uma bola de ouro. Que é merecido, porque ele hoje, ele foi o menor jogador do mundo. Mas, meu irmão, ele não recebendo. Ele recebendo o Roderick é muito bom de bola. Mas, não é o melhor jogador do mundo. Não é o melhor jogador do mundo. Talvez ele seja o melhor volante do mundo. Que é diferente. É muito diferente quando você enxerga dessa maneira. Mas, será que a não ida, pelo menos o que está se falando, em relação ao Vinícius Júnior e o Real Madrid não ir para o prêmio na França, cara, deu uma repercussão tão grande que nenhuma outra bola de ouro deu. Em relação ao racismo que eu estou dizendo. Um menino que briga sozinho. Um menino maravilhoso. Que tem a parada dele, a ONG dele aí. Que briga na Espanha. Você acha que é fácil você brigar na Espanha, na Europa, contra o racismo? E as pessoas ficarem com o racismo velado. E só esse menino é. E não só ele, né? A maioria dos jogadores são discriminados na Europa em relação ao futebol e em relação ao racismo. Vocês não tenham dúvida disso. Agora, a gente está vendo o Lautaro, o Martínez. A gente está vendo um monte de coisa legal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eles não deram para o Vinícius Júnior a bola de ouro. Cara, eles estão dando um tiro no pé. Mas um tiro no pé tão incrível. Que essa transformação do Vinícius Júnior em relação à bola de ouro. É pequenininho ele não ganhar a bola de ouro. Ele vai ficar tão grande, mas tão grande que ele vai ficar maior que quem ganhou. Maior que o segundo. Maior que o terceiro. E muito maior que essa merda aí. No meu entendimento. Tem que ir mesmo não, moço. Tem que ir mesmo não. Tem que ir mesmo não. Sacanagem, viu, galera? Isso aí é sacanagem, pô. Isso aí é sacanagem. Não dá nada não, não dá nada não, vim. O que vem nós leva. Meter a mão. Isso aí é sacanagem. E fazer o que, né, velho? O clima ali veio aqui de... Surpresa, não tão surpresa, sim. Por tudo que aconteceu, pelas informações que vazaram durante o dia. É, rapaz. A bola de ouro, porque o que o que você quer fazer é ir para a água? Vini? Despenso, everyone. A 20, 24, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. A 20, 2, 1, 2, 1. E aí? A 20, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bom, bola de ouro tem sido polêmica já há algum tempo. Eu acho que na temporada passada houve uma injustiça ainda maior, porque o Messi já multicampeão, vencedor de tantas bolas de ouro, o Messi já para o fim da carreira, foi para a Liga Americana, ter vencido o Haaland, que bateu o recorde de gols nas principais ligas, na Champions League, na Premier League, ali para mim foi uma injustiça muito grande. O que aconteceu com o Vinícius Júnior, para mim também foi uma injustiça. O fato de ele ser brasileiro, o fato de ele jogar no Real Madrid, e o fato de ele ser atacante, deveriam ser favoráveis a ele pela história do prêmio. E tudo isso acabou não pesando. O Real Madrid tem força política, isso não adiantou, ele é um fazedor de gols, é um atacante, o Rodri não é. Então, para mim, é muito estranho o Rodri ter sido eleito dessa forma, nas condições pela temporada passada. O Rodri é o melhor jogador do mundo, pode até ser na posição dele, mas competindo com o Vinícius Júnior, para mim, soa realmente como uma injustiça. Acho que já teve maiores na história da bola de ouro, mas essa do Vinícius Júnior chama muita atenção, pelo que eu falei, o fato de ele ser atacante, jogador do Real Madrid, sessão brasileira, né? Isso já ajudou muito outros jogadores no passado, e com o Vinícius Júnior a coisa foi diferente. e com o Vinícius Júnior. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima!